Rede Construai A equipe Construai Casa Nova agradece o seu contato. Em instantes você será atendido. Da base ao acabamento, aqui você encontra tudo para sua construção ou reforma. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e fazemos entrega em toda a região. A Construai Casa Nova sabe que sua ligação é importante. Aguarde, um de nossos consultores já vai lhe atender. Aqui na Construai Casa Nova, suas compras são facilitadas em 10 vezes nos cartões ou através de financiamento. Temos parceria com todos os bancos. Nosso horário de atendimento de segunda a sexta é das 7 da manhã às 18 horas e aos sábados das 7 ao meio-dia. Visite nosso site e fique por dentro das promoções, sorteios e novidades. Acesse www.construai.com.br Sua ligação é muito bem-vinda para nós. Já estamos transferindo para um de nossos atendentes. Construai Casa Nova, construindo sonhos com você. Vem!